Chegamos na Vila Texas, vamos dar uma conferida, vamos ver como que é o lugar Na entrada da igreja, General Osmit, o banco, vamos dar uma olhada, cadê o xerife, procura essa recompensa, xerife, trem de posto, agora o salão, vamos entrar para ver, o lugar incrível, fantástico É isso aí, relembrando o Velho Texas Vila Texas Vou deixar o Instagram deles aí para quem quiser acompanhar, vou seguir o vinculento E aí 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 E aí